Olá, meus amigos! Como estão vocês hoje? Página 30 e 31. Galerinha, nessa página vai dar continuidade àquele tema que a gente estava estudando sobre, no último vídeo que o teacher fez, sobre the school, ok? Então, agora vai vir as atividades relacionadas àquele tema, the school, que é na escola. Então, vamos lá. Vocabulary, number one. Listen and say. Tem uma menininha e um menininho. My school bag is pink. My school bag is green. Um está falando para o outro a cor da sua school bag. A menininha fala que a school bag dela é pink, é rosa. E o menininho já fala, né? O boy fala que a mochila dele, a school bag dele é green, ok? Fácil, né? Number two. Listen and count. Ouça aí. Vamos contar. Numbers. Números. A gente vai contar de 1 a 10. Presta atenção. Eu sei que todo mundo já sabe de 1 a 10 que vocês são muito, muito smarts. Mas aprender nunca é demais. Let's go. Number one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Repitam comigo again one more time. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Esses são os números. Lá na página 31, 31, a teacher e uma professora está falando assim, mas antes tem um número. Number one. Listen, say, and write. Ouça, diga e escreva. My name is Polly. What's your name? Ela está falando. My name is Wagner. Vou falar de mim agora. My name is Wagner. Meu nome é Wagner. What's your name? Aí eu perguntei para você. Qual o seu nome? E vocês vão responder igual está lá no livro. My name is... Não precisa escrever my name is, que já está escrito. Só coloque aí o seu nome. My name is Wagner. Meu nome é Wagner. E vocês vão falar o de vocês e vão escrever o nome de vocês ali. Number two. Listen and circle. Ouça e circule. Agora tem que prestar atenção. Temos a letra A, B, C, D, E e F. A, B, C, D e L. Vocês vão ter que circular. A palavrinha que o Tietchan vai falar agora. Vamos trabalhar o nosso listen. Nossa audição. Number one. Letra A. A gente tem quatro palavrinhas. Eu quero que vocês circulem só que eu vou falar agora na letra A. Letter A. Circula para mim a palavrinha book. Book. Letter B. Letra B. Circula para mim. Eraser. Eraser. C, sharpener. C, sharpener. O que é um sharpener? D. D. Letra D. Notebook. Notebook. I. Entra aí. Pencil. Pencil. Difícil. É assim, galera. Circula lá. Pencil. Elf. Circula para mim. School bag. School bag. Fácil, né? Let's go. Vamos para 32. Página 32. 32. 32. Nós temos number three. Count and match. Vamos contar. Temos que olhar a imagem e associar ao número. Então, lá em cima nós temos o number two. Está escrito, né? Dois. E depois, por extenso, two. Vamos ver qual das imagens ao lado que tem two things. Duas coisas. Deixa eu ver. É o book. É a backpack. São os notebooks, pencils, share pen. Olha lá, galera. O que vocês acham que é? Só tem two. Aí, ligou. Fez a ligação. Fácil, né? Ok? E assim os demais. Depois tem o number ten, five, three e eight. Lá no number four, está escrito draw and say. Desenhe e fale, repita. Então, está escrito lá, for eraser. Olha, primeiro vem o número e depois vem o objeto, que é relacionado aos materiais escolares. Então, for. One, two, three, four. Descobri. For. São quatro. Erasers. O que são erasers? Vou voltar lá na página. Vou olhar o desenho. O que tem? Ah, material escolar. Ah, esse aqui. Vai lá e desenha. For erasers. Depois nós temos six notebooks, six notebooks, six notebooks, seven books e nine pencils. Fácil também. Acho que é super tranquilo para vocês, né? Vocês são very, very smarts. Vamos lá. Number five. Write and say. This is my school. Essa é a minha escola. Aquele boy, aquele garoto que está falando para a gente. This is my school. Essa é a minha escola, né? E depois lá embaixo está escrito assim, ó. The name of your school. O nome da sua escola. Então, vocês vão desenhar lá, vão escrever lá o nome da sua school. Qual é o nome da sua school? Tararã, tararã. Aquarela. Sempre escolar aquarela. Vai escrever lá. Embaixo. The name of your teacher. Qual o nome do seu teacher, do seu professor de inglês? My name is... Tararã. Beleza? É só escrever lá também. Galera, bem tranquilo. Hoje a nossa lição ficou um pouquinho maior, né? Que vocês são fera no inglês. Então, façam tudo lá. Tirem suas dúvidas pelo WhatsApp. Lá no nosso grupo da prof. E a gente vai se ajudando. Bye, bye. Have a nice week. See you soon.